As unidades de conservação gerenciadas pelo IEF, o Instituto Estadual de Florestas, registraram, ao longo de 2023, o maior número de visitantes dos últimos quatro anos. Um desses locais fica no Vale do Aço. É o Parque Estadual do Rio Doce, que completa este ano 80 anos. Exuberância que parece não ter fim. Detalhes que se assemelham a pinturas. O Parque Estadual do Rio Doce, que fica no Vale do Aço e a mais de 240 quilômetros da capital mineira, abriga a maior floresta tropical do estado. São mais de 35 mil hectares, com mais de 40 lagos naturais. A unidade de conservação do Parque Estadual do Rio Doce foi a primeira a ser criada em Minas Gerais. Em 2024, completa 80 anos. O local abriga espécies ameaçadas de extinção, tanto da flora quanto da fauna. Dados do painel de indicadores do Sistema Estadual de Meio Ambiente, mostraram que o Parque Estadual do Rio Doce está em oitavo lugar na lista de unidades de conservação mais visitadas em Minas Gerais. No ano passado, o local recebeu aproximadamente 30 mil pessoas. O parque foi objeto de investimento, de melhoria e ampliação dos atrativos. E por isso estou aqui convidando a todos para que venham visitar nosso parque. As obras de melhoria de pavimentação no seu entorno também facilitam o acesso e toda a logística aqui para o parque. Venham visitar. Temos centros de visitantes abertos, temos trilhas interpretativas guiadas e autoguiadas. também temos pedalinho, aluguel de embarcação, restaurante, tudo em pleno funcionamento para melhor receber você, nosso nobre amigo turista.